O futuro de XJ6 Ah, meu Deus, é a primeira vez, moleque Seu nome te traz vir a ver Seja um pente, cada vez, você se sente Vai te raspar, se o que não vai crer, não vou te dar Desculpa o meu nome Vou te achar e sonha Hoje quem dorme só é quem vive e realiza Seu nome é bonito, cada vez, você se sente Que legal, você se sente